Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é de comprinhas para o lar. Você gosta de vídeo de comprinhas? Então fique aí até o final, aí você vai ver quanta coisa bonita que tem. Então, você é novo aí, tá recém aí, veio pelo título e se inscreve se não é inscrito, compartilhe, comente, deixe seu joinha para me ajudar. E você gosta de vídeo de comprinhas? Então vamos lá para as comprinhas, então. Então o primeiro item que eu comprei foi esse travesseiro, né? Bem gostoso, bem nascido, olha aqui, muito bom, né? Gostei bastante dele e esse aqui eu paguei R$11,99. Vamos ver se dá para soltar. R$11,99. Esse travesseiro bem bom, bem... Vamos ver agora na cama, né? Daí eu comprei no Bazar Rodrigues, comprei, fiz essa comprinha lá. Aí eu comprei esse travesseiro lá, comprei também lá esse, né? Saleiro. Daí eu comprei da cor vermelha, bem bonito ele. Esse aqui eu paguei R$8,99, ó. R$8,99. Ele é bem grandão, tá? Bem bonito, cabe bastante. Deixa eu ver quanto que ele tem aqui... Não, não diz... Não diz aqui quanto que cabe. Mas acho que um quilo, né, de sal, acho que cabe. Então eu comprei assim, transparente mesmo. Tinha ele todo vermelho, tinha aqui com a tampa, acho que branca. Várias cores tinha, mas eu preferi vermelhinha. Aí lá também no Rodrigues, eu comprei... Ah, esse aqui é o meu sonho de consumo. Eu queria muito, 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 muito. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo. Perfeito, né? Esse vaso, né, de flor. Acho lindo. Esse aqui eu paguei R$4,99, mas ele tá muito lindo, ó. Comprou uma flor bem bonita e vou colocar aqui. Aí, nessa lojinha aqui, ó, Casa Maria, tem muita coisa bonita lá também. Vale a pena ir lá. Lá, ó, assim, de flor de flor. Bom, eu te encanto com cada coisa mais linda, ó. Casa Maria. Esse aqui foi no shopping. Que eu comprei aqui da minha cidade. Daí eu comprei... Essas... Essas taças aqui. Ui, que tá difícil, mas ela enrolou bem, ó. Olha que coisa mais linda. Apaixonada por essas taças. Olha aqui, pessoal, que coisa linda. Linda, 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 olha. Tinha uma azul também muito linda. Amei, comprei quatro, ó. Muitos cilindros, ela. Bem enroladinho, ó. Comprei. A mulher falou lá que tem os copos também. Os copos eu não cheguei a ver. Mas deve ser lindo também os copos, né? Vou embalar. Embalado, não. Vai, comprei esse aqui. Aí, esse aqui, eu paguei 16... 16,90. Focou? Acho que não fofou, né? 16,90. Mas é muito linda, velho. Linda, 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 ó. Apaixonada por as minhas taças. Mais uma, né? Mais uma. Daí, também comprei lá. Esse galeteiro. Comprei dois, eu queria mais um. Mas aí, vermelhinho, só tinha esses dois. Olha que detalhezinho dele. Olha que coisa mais linda. Lindo, 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 né? Engrave aqui. Esse aqui, cada um eu paguei 18,90. Mas eu achei bem bonito. E todos são de vidro, ó. Bonito, bonito. Também comprei lá. Ó. Esse aqui, por exemplo, tá molhinho. Gostei bastante. Eu queria de três, mas não achei. Só achei de dois. Daí, eu comprei esse aqui. Vai mesmo de dois. E aí, eu paguei 6,99 mesmo. 6,99. Daí, mudando de loja. Essa loja abriu há pouco tempo aqui no meu bairro. Ainda não sei o nome dela, mas eu vou pegar pra vocês. Daí, eu comprei essa jarrinha. Que eu achei bem bonitinha. Também queria aqui vermelhinha, mas não tinha. Não era porque não tinha vermelha que eu ia deixar de trazer, né? Então, eu comprei essa aqui mesmo. Porque achei um amor. E essa aqui, eu paguei 15 reais nela. 15 reais nela. Comprei essa aqui nessa loja que eu falei pra vocês. Comprei também aqui. Esse açucareiro. Olha que coisa mais... Só que ele não vem com a colher, né? Açucareiro, olha que lindo. Paguei 10 reais nele. Achei 10 reais. Achei muito lindo. De vidro. Também comprei... Essa concha. Essa concha. Concha. De silicone. Ela é bem boa, ó. Muito boa. Pequenininha. Não queria uma grande, porque eu tenho uma ali que é muito grande. Então, essa aqui pequenininha tá bem boa, ó. Concha de silicone. Essa aqui eu paguei 12 reais. Não dá pra ver muito bem que tá meio apagadinha, mas eu paguei 12 reais nela. Comprei também esse porta-fio. Filtro de café. Olha que coisa mais linda esse filtro de café. Os borboletas, ó. Ele é assim. Achei muito lindo. Esse aqui eu paguei 12 reais. Não focou bem, não. Mas eu paguei 12 reais. Comprei lá em outra loja. Não foi na mesma. Comprei essa toalhinha. Bem cheirosa. Essa toalhinha bem macia. Paguei 10 reais nela. Achei muito bonita. Olha que lindo. Olha o detalhe dela. Tá valendo, né? Por 10. E também comprei. Por último, né? Não menos importante. Comprei esse tapete aqui. Pra montar na entrada da minha casa. Lar do Cilar. Também. Paguei 10 reais nela. Confesso que fiquei com vontade de trazer mais coisa, né? Fiquei com cada coisa mais linda. Mas, né? O tempo é curto. Então, deixa pra próxima. Então, aí... Ah, tem a segunda parte desse vídeo. Que tem mais coisa. Que tem coisa que tá chegando. Que eu comprei na Shopee também. Então, chegou um pouquinho ali. Mas, tá pra vir mais duas coisas. Eu tô esperando pra fazer a outra parte do vídeo. Então, tem a segunda parte. Essa aqui é a primeira. Aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha aí com as suas amigas. Com os seus amigos. E... Deixe seu likezinho aí. É pra me ajudar. Então... Um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!